Olá meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça meu bem de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Todas as vezes que você assistir um vídeo meu, você deve clicar no sininho, vai aparecer a opção todas. Você clica em todas e no joinha. Assim o Youtube entende que você está gostando do meu trabalho e mandará pra você em primeira mão todas as novas notificações do nosso canal. Hoje eu trago pra você, porque muita gente está pedindo oração nesse sentido que eu vou passar hoje. Pessoas querendo orações pra deixar de gostar, deixar de amar o fulano de tal ou a fulana de tal. Então, como muita gente está pedindo, eu vou gravar hoje, trago pra você essa oração. Pra você que não quer mais sofrer porque ama fulano ou bertano e quer esquecer essa pessoa e começar uma vida nova com outra pessoa. Porque até agora ele não quer mais ficar com você e você quer que ele fique. Mas você decidiu que da agora pra frente não quer mais, ele não deu certo até agora, ele não quis, não quer. Então, e você não deixa de amá-lo. Então, essa oração é pra você e pra todos que me pediu muito mesmo que fizesse uma oração nesse sentido. Você deve fazer com fé, pensamento positivo, determinação. Mentalize você simplesmente feliz, vivendo a sua vida, se amando em primeiro lugar e faça esta oração. Você faça por nove dias seguido ou por tempo que você sentir vontade. Faça comigo. Meu querido Deus, que é Senhor dos destinos, como o meu, me liberta de fulano de tal. Eu, fulano de tal, resolvi que é chegada a hora de eu deixar fulano de tal para trás. Porque cansei de humilhar, de me rebaixar, de dar tudo de mim e receber em troca somente maus tratos, bloqueios e infidelidade. Cheguei a pensar besteira, mas o Senhor, através do meu anjo de guarda, me protegeu e me fez encontrar uma saída. Ó Criador, que me deu o livre-arbítrio, ou seja, o poder de mudar meu destino como eu quiser, me ajude para que esse período de sofrimento seja passageiro. Que eu, fulana de tal, tenha realmente a vontade de colocar na lata do lixo da minha história essa pessoa que se tornou tão nocivo na minha vida. Toda vez que eu lembrar de alguma coisa, que traga a fulano de tal, de volta à minha mente, que um anjo do Senhor me assopre as palavras, toque sua vida. O que passou, passou. Não pode mais te fazer mal. Meu Deus, que meu anjo de guarda esteja sempre ao meu lado, me protegendo, inclusive de mim mesma, dos meus pensamentos. Agora, eu sei que estou superando tudo. Logo mais estarei reinventada, mas, desta vez, com a experiência duramente adquirida pelo que eu passei. E essa bagagem me fará uma pessoa melhor, mais sábia, que atrai pessoas de bom caráter e bons sentimentos. Por isso, Senhor, a partir de agora, com Sua bênção, Seu poder e Sua bondade infinita, entrego-me aos Seus preciosos cuidados para que eu possa realmente ser feliz. Porque assim eu creio, assim eu quero, assim eu decreto. Decretado está pela lei e ordem divina. Tá bom, meu bem? Peço aos meus amados e queridos inscritos e seguidores que visitem o nosso canal Tudo é Fé, Tudo é Crença com Ivete Freitas. Visitem também o canal Quem Banda é Comigo, de Marcelo Freitas. Se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. E para todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Mas antes de qualquer trabalho, tem que passar por uma consulta com os orixás através do jogo de búrgios. Os orixás vão te orientar, esclarecer, tirar suas dúvidas e indicar o trabalho exclusivo para resolver o seu problema. Tá bom, meu bem? Não esqueçam do nosso sorteio todo dia, 13 de cada mês. Você tem que estar inscrito, compartilhar, deixar um joinha em todos os vídeos meus que você assistir. E abaixo dos vídeos, nos comentários, o seu nome completo e a frase, quero ganhar o meu prêmio. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.